Boa noite aos que nos assistem ao vivo pela TV Câmara, canal digital 60.2, pela NET, canal 3 e pela internet, através do site setelagoas.mg.leg.br. Boa noite, senhoras e senhores presentes, aqui no plenário, o deputado Wilson Tanuri. Sejam todos bem-vindos a essa audiência pública, que tem por objetivo debater e conhecer o Gabinete de Gestão Integrada Municipal, GGIM, importante ferramenta ligada ao PRONACE, Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Na última década, a questão da segurança pública passou a ser considerada problema fundamental e principal desafio ao Estado de Direito no Brasil. A segurança ganhou enorme visibilidade pública e jamais, em nossa história recente, esteve tão presente nos debates, tanto de especialistas como do público em geral. Considerando tal fato, a Câmara Municipal de Sete Lagoas, atendendo ao requerimento número 598-2017, de autoria do vereador Cláudio Caramelo, realiza essa audiência pública, que, sem dúvida, será de grande importância para toda a população setelagoana. Informamos a todos que as inscrições para a manifestação popular permanecerão abertas pelo prazo de 30 minutos. Portanto, os interessados favor se dirigirem à área externa do plenário. Nesse instante, faremos a composição da mesa. Convidamos sua excelência, o presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas e autor do requerimento que gerou essa audiência pública, vereador Cláudio Caramelo. Convidamos sua excelência, o vereador Pastor Alcides. Convidamos sua excelência, o vereador Milton Martins. Convidamos sua excelência, o vereador Fabrício Nascimento. Convidamos sua excelência, o deputado estadual Douglas Melo. Representando o secretário estadual de Segurança Pública, doutor Sérgio Barbosa Menezes, convidamos o subsecretário estadual de Integração e Segurança Pública, coronel Marcelo Vladimir Correia. Obrigado. Obrigado. Convidamos sua senhoria, o secretário municipal de Segurança e responsável pelo gabinete de gestão integrada municipal e GGIM do município de Betim, coronel Júlio César Raquel de Paula. Obrigado. 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 representando o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Sete Lagoas, Leone Maciel Fonseca, convidamos sua senhoria, o secretário municipal de Segurança, Trânsito e Transporte Urbano do município, Wagner Augusto de Oliveira. Obrigado. 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 Convidamos o chefe do 19º Departamento da Polícia Civil de Sete Lagoas, o delegado doutor Juarez Ferreira da Luz. Obrigado. 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 Convidamos a delegada regional de Polícia Civil de Sete Lagoas, doutora Marisa Margarete Souza Rocha Andrade. Convidamos o comandante da 19ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais, coronel Charles Generoso Baracho. Obrigado. Obrigado. Convidamos o comandante do 4º Grupo de Artilharia Antiaérea, coronel Marcos José Martins Coelho. Obrigado. Obrigado. Convidamos o promotor da primeira promotoria com atuação perante a segunda vara criminal, Dr. Rodrigo Alberto Azevedo Couto. Convidamos a presidente do Conselho Municipal de Defesa Social de Sete Lagoas, Sra. Graça Mendes. Convidamos a chefe da segunda delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Sete Lagoas, Inspetora Tatiana dos Santos Martins Moss. Representando o comandante do 25º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, Tenente Coronel Reinan Arlindo de Araújo Oliveira, Convidamos o Major João Batista de Freitas. Demais autoridades, sinto-se parte integrante desta mesa. Gostaríamos de agradecer e destacar a presença do Major João Washington Azevedo Rodrigues, Comandante da 19ª Companhia Independente de Planejamento da Polícia Militar de Minas Gerais, da doutora Janine Librelão do Santo Souza, representando na oportunidade a OB Sete Lagoas, do Comandante da Guarda Civil Municipal de Sete Lagoas, Sr. Fabrício Denis Soares, e do Procurador-Geral do Município de Sete Lagoas, Dr. Lucas Gonçalves de Britos. Sr. Presidente, recebemos ofício justificando a ausência de Sua Excelência, Vereador Ismael Soares. De acordo com o regimento interno dessa Casa Legislativa, convidamos neste momento Sua Excelência, Vereadora Marlí de Luquinha, para proceder à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Convidamos a todos para ficarem em posição de respeito. Boa noite a todos. Salmo 27. O anseio pela presença de Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores, opressores e inimigos vierem contra mim para me destruírem, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, no Senhor terei confiança. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar Sua formosura e meditar no Seu templo. Ele me esconderá no Seu pavilhão no dia da adversidade. No oculto do Seu tabernáculo me esconderá e sobre uma rocha me elevará. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que estão à minha volta. e no Seu tabernáculo oferecereis sacrifícios de júbilo. Cantarei e salmodearei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Quando Tu disseste buscar o meu rosto, o meu coração disse, o Teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a Tua face e com ira não rejeiteis o Teu servo. Tu és minha ajuda. Não me rejeiteis, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Pois se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me Teu caminho, ó Senhor. Guia-me por vereda plana por causa de quem nos respeitam. Não deixes a mercê dos meus adversários, pois contra mim se levantaram falsas testemunhas e os que respiram violência. creio que hei de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor. Anima-te, pois Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor, pois Ele é a nossa luz e a nossa salvação. Amém. Gostaríamos de agradecer e destacar também a presença do Dr. Diego Lucas Barbosa Ribeiro, da Procuradoria-Geral do Município de Sete Lagoas, e, Sua Senhoria, o Secretário de Saúde do Município, Dr. Magnus Eduardo Oliveira da Silva. Agradecemos também a presença do Corregedor-Geral do Município, Dr. Leandro Márcio Diniz Campos. Do Diretor do Presídio de Sete Lagoas, Dr. Wagner Lucas Fernandes Soares. Agradecemos também ao Diretor da APAC Sete Lagoas pela presença, Dr. Flávio Lúcio Batista Rosa. Representando o Sindicomércio, o Sr. Loucimar do Egito. Gostaríamos de agradecer e destacar também a presença da imprensa, a pessoa do jornalista, o Austin Munayer, e da Sra. Graça Mello. Para dar seguimento a essa audiência pública, passa a palavra ao presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas, e autor do requerimento que gerou essa audiência pública, Sua Excelência, Vereador Cláudio Caramelo, para suas considerações iniciais. Boa noite a todos. Quero começar a cumprimentar meus amigos vereadores, Pastor Alcides, Milton Martins, Marlise Luquinha, Fabrício Nascimento, nosso melhor amigo, deputado Douglas Melos, Coronel Marcelo Vladimir Correia, Subsecretário Estudual de Integração e Segurança Pública. Muito obrigado pela presença, representando aqui o doutor Sérgio Barbosa Menezes, Coronel Júlio César Raquel de Paula, Subsecretário Municipal de Segurança e responsável pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal de Betim. Muito obrigado, Júlio. Doutor Wagner Augusto de Oliveira, Secretário Municipal de Segurança e Trânsito e Transportes de Sete Lagoas, hoje representando o prefeito Leandro Maciel. O delegado doutor Juarez, Ferreira da Luz, chefe do 19º Departamento de Polícia Civil de Sete Lagoas. Doutora Marisa, muito obrigado pela presença, delegado regional de Polícia Civil de Sete Lagoas. Coronel Charles Generoso Baracho, obrigado pela presença. Coronel Marcos José Martins Coelho, comandante do 4º GAI, muito obrigado. Doutor Rodrigo Alberto Nazereiro Couto, promotor da primeira produtoria, com atuação perante a segunda vara criminal, muito obrigado pela presença. A Graça Mendes, presidente do Conselho Municipal de Defesa Social de Sete Lagoas. Obrigado, Graça. A inspetora Tatiana dos Santos Martins, chefe da segunda delegacia de Polícia Rodoviária Federal de Sete Lagoas. Muito obrigado pela presença. Major João Batista de Freitas, representando o tenente-colonel Reynan. Muito obrigado pela presença, Batista. O motivo dessa audiência pública, gente, é o seguinte. No governo Maroca, foi feito o decreto da instalação de gerginho em Sete Lagoas, e só foi feito o decreto, não foi instalado na prática, não funcionou. Quando começou o governo Leone, eu fui procurado pelo conselho, sugeriu a importância da implantação em Sete Lagoas, nós procuramos o prefeito, o secretário, Wagner, que sensibilizaram, e o decreto de instalação de Sete Lagoas já foi feito. Então, o motivo dessa audiência é para as pessoas conhecerem o que é que funciona, e a gente realmente lutava para colocar em prática o GGI. Lá em Betim, nós fomos lá visitar, junto com o conselho, e vimos que já estava funcionando, então, até pedi ao coronel para fazer a aposentação do que é que funciona, e a gente, ele pode falar melhor, com o GGI funcionando, todo mundo participando, a segurança tende a melhorar na cidade. Então, o objetivo dessa audiência pública é esse. Queria só comentar que, na visita em Betim, eu fiquei encantado, Betim é uma cidade muito violenta, e na questão de segurança, na questão do conselho, o conselho nosso, eu vi a atuação do conselho nosso, isso é muito bom, muito bom mesmo. Muitas coisas que foram discutidas lá, que em SESLAGOZO nós já conseguimos, graças à atuação do conselho, então, assim, a gente tem que dar valor às coisas da nossa terra mesmo, que realmente uma das coisas que funciona é o nosso conselho. Agora, vão notar para o GGI, que já é um salto, então, o objetivo dessa audiência é isso, todos conhecerem, e realmente a gente colocar, a gente agradeceu ao prefeito e ao secretário por ter feito o decreto, mas colocar em prática mesmo o funcionamento. Ok? Eu solicito do mestre Sérgio Limões que faça a leitura do requerimento que deu origem a essa audiência. Requerimento nº 598, barra 2017. Excelentíssimos vereadores, o vereador que a este subscreve vem perante vossas excelências requerer que, após a deliberação de plenário, seja realizada a audiência pública para a discussão do tema Instalação do GGIM, Gabinete de Gestão Integrada Municipal, a ser realizada no plenário deputado Wilson Tanuri, nessa Câmara Municipal, com data e hora a serem designadas. Justificativa. É sabido que existe uma grande deficiência no serviço de segurança pública em todo o Brasil e no município de Sete Lagoas. Uma das principais reivindicações dos moradores é a aplicação de uma política direta, visando a melhoria da segurança. O Gabinete de Gestão Integrada Municipal já funciona com sucesso em outras cidades. Atua enquanto ferramenta de gestão garante viabilidade operacional, reunindo o conjunto de instituições que incide sobre a política de segurança no município, promovendo, assim, ações conjuntas e sistêmicas de prevenção e enfrentamento da violência e da criminalidade, aumentando a percepção de segurança por parte da população e a valorização dos servidores públicos que atuam na área de segurança em todas as esferas. Nesse sentido, temos que é dever do Executivo Municipal, em parceria com o Poder Legislativo, envidar esforços para satisfazer esse anseio popular. Sala das Sessões, 17 de abril de 2017. Verador pelo PRB, Cláudio Caramelo. Gostaríamos de agradecer e destacar a presença do excelentíssimo Prefeito Municipal de Sete Lagoas, doutor Leone Maciel Fonseca, o qual convidamos para compor a mesa principal. Aplausos 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 Gostaríamos de convidar também para compor essa mesa o comandante da Guarda Civil Municipal de Sete Lagoas, o senhor Denis Fabricio. Aplausos 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 Composta a mesa, senhoras e senhores, neste momento, para proferir uma explanação sobre o que é o Gabinete de Gestão Integrada Municipal e seus benefícios, convidamos sua senhoria, o secretário municipal de segurança e responsável pelo GGM do município de Betim, Coronel Júlio César Raquel de Paula. Boa noite a todos e a todas. Na pessoa do nosso prefeito, Leone Maciel, eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes, não vou nominar para não correr o risco de deixar pessoas importantes de fora, mas, de maneira especial, eu gostaria de saudar aqui o Coronel Baracho e o Coronel Vladimir, que são colegas de corporação de mais de 25 anos. Então, é um prazer muito grande revê-los aqui durante esse momento especial. Eu preparei alguns slides aqui só para delinear a nossa explanação, que vai ser curta, não é uma palestra, é simplesmente para falar sobre a nossa experiência do GGM lá de Betim. De antemão, a gente destaca a importância desse gabinete. A gente entende que, se esse gabinete atuar de forma realmente integrada com todos os atores das instituições do sistema de justiça criminal presentes, o êxito é muito grande no campo da segurança pública. Então, o GGM é um grande legado do Pronace, que não existe mais, e propicia realmente ações muito exitosas no campo da segurança pública. Antes de nós entrarmos no GGM, eu preciso só mostrar como é a conformação lá de Betim, só para os senhores e senhoras entenderem como nós chegamos no GGM. Então, quando nós assumimos a Secretaria de Junta de Segurança Pública lá de Betim, porque ela é vinculada à Secretaria de Governo, nós tínhamos lá, dentro da Secretaria, como temos ainda, a Guarda Municipal, a Guarda Patrimonial e a Defesa Civil. E nós criamos, com a nossa chegada, uma divisão de acompanhamento das atividades de segurança pública. Dentro dessa divisão de acompanhamento, que é a DASP, nós temos um núcleo de inteligência que produz informações estratégicas para o prefeito, e nós temos o Observatório da Segurança Pública, que trabalha somente com diagnósticos na área de segurança pública, inclusive monitorando, passando informações para o GGM a respeito da criminalidade no município. Então, aqui vai uma pequena mensagem. Nenhuma empresa, tanto pública quanto privada, sobrevive nos dias de hoje sem inteligência. A inteligência é fundamental em qualquer instituição que queira se perpetuar dentro de um cenário. E, no nosso caso, ela serve para estar monitorando, passando informações, assessorando, melhor dizendo, o prefeito nas diversas decisões que ele toma e que tem vinculação com a segurança pública. A partir daí, nós passamos à construção do Plano Municipal de Segurança Pública. Então, o plano de segurança nosso, lá na cidade, tem três eixos fundamentais. O primeiro deles é o fortalecimento da Guarda Municipal, que eu vi que também tem aqui em Sete Lagoas. Então, nós estamos em um processo de edital para captar mais guardas, concurso para 60 guardas, podendo chegar a 120. Nós estamos adquirindo pistolas, calibre 380, nós vamos armar a Guarda Municipal e também kits antes do multo, dentre outras ações que estão sendo tomadas para fortalecer a Guarda Municipal. O segundo eixo do programa, do plano, é a redução da impunidade. E, dentro da redução da impunidade, é que entra a reestruturação e o fortalecimento do GGIM, o fortalecimento do Conselho Municipal de Segurança Pública, que lá não estava funcionando, nós estamos começando a colocar para funcionar agora. E aí, na minha percepção, vai a diferença. O GGIM, ele é composto dos atores que atuam no sistema de justiça criminal. É claro que, excepcionalmente, pode-se trazer outros atores para a discussão. e o Conselho Municipal de Segurança Pública, ele é composto por atores da sociedade que podem, de alguma forma, contribuir com a segurança pública no município. Aí tem os diversos conselhos, os diversos movimentos sociais, inclusive, que se juntam, se reúnem para fornecer subsídios para a segurança pública. E um problema nosso lá é que a vara da infância e da juventude é junta, ela funciona junto com a vara de execuções penais e a gente está aí numa briga para poder tentar separar, porque está ficando muito assoberbado e a vara está parando. Pode ir. e o terceiro eixo fundamental seria a prevenção da violência, que é aqui que entram os programas sociais. Então, dentro dessa vertente, dentro da prevenção da violência, a gente trabalha com medidas de médio e longo prazo. Não existe ainda um instrumento científico de mensuração do quanto um projeto social contribui para a segurança pública, mas a experiência mostra que um projeto social bem realizado, principalmente naqueles locais de risco, naqueles locais onde o crime está presente, ele contribui para a diminuição do crime. Então, lá em Bertin, nós estamos apostando na implantação das escolas de tempo integral. Então, hoje já tem 69 escolas funcionando em tempo integral com 5.200 crianças. E a gente espera que essas crianças, daqui 7, 8, 9, 10 anos, elas estejam com a sua formação moral melhor edificada e não se enverguem a criminalidade. Então, a escola integral, na nossa visão, ela é fantástica, porque tira a criança da ociosidade, da alça de mira, do traficante, do cidadão infrator. E, também, nós estamos com o programa de instalação de lâmpada de LED, porque é sabido que o ambiente claro, ele traz o mais claro possível, ele traz mais segurança, isso é fato. Então, dentro da prevenção da violência, seriam, basicamente, essas. contas. Nós temos um quarto e quinto eixo, mas, o quarto eixo é o da gestão da informação e do conhecimento, que tem a ver com a criação da divisão que eu me reportei anteriormente, e o quinto eixo é o da prestação de contas à sociedade, que nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar de fazer. Então, nós fazemos semestralmente, através do site oficial da prefeitura, a gente presta conta do que nós estamos fazendo. Bom, dito isso, a gente entra com a pergunta, o que é o GGM, o Gabinete de Gestão Integrada Municipal? Se a gente puder conceituar simplesmente, é um instrumento que permite a integração e a articulação das instituições públicas, responsáveis por promover a segurança pública no âmbito municipal. e ele é formado basicamente por esses atores que estão aí no slide, mas, como eu disse, nada óbvista de outros atores ligados ao poder público participarem. Então, basicamente, seriam os poderes que eu coloquei ali e seria importante também a participação do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública, mas, infelizmente, nem sempre o Estado consegue mandar representantes para todas as reuniões do GGM, já que existe o GGM espalhado em várias cidades de Minas Gerais. Como que ele surgiu? Então, se a gente for pegar lá o artigo 144 da Constituição Federal, lá tem definido as atuações de cada órgão no campo da Segurança Pública. E a Constituição Federal de 1988, ela entregou para os Estados-membros a responsabilidade maior no campo da Segurança Pública. Isso é claro. Porque, a partir do momento que ele pega as polícias militares, as polícias civis e colocam sob responsabilidade do Estado, ela está entregando à Constituição uma maior responsabilidade para eles. Se alguém duvida disso, basta refletir. Qual que é a única instituição que está presente em todos os 853 municípios de Minas Gerais? É a polícia militar. E a polícia civil vem logo a seguir, para dar o suporte. não resta dúvida que a Constituição entregou a maior fatia de responsabilidade para os Estados. E o nível federal e o nível municipal, num primeiro momento, eles ficaram com atribuições menores. Então, dentro dessa concepção limitada de segurança que a Constituição Federal assim o fez, houve uma tendência de deixar as esferas no nível federal e municipal de lado. Então, naquela época, 88, 89, 90, a Polícia Federal, ela autuava principalmente no tráfico internacional de drogas e no controle de atividades, como armas, empresas de segurança, na verdade, é o que ainda acontece, do ponto de vista constitucional. E, em nível municipal, em que pese a Constituição já ter previsto a possibilidade de criação das guardas municipais, isso não pegou num primeiro momento. Então, os Estados, durante a década de 90, basicamente, eles ficavam os municípios, na década de 90, eles ficavam dando um suporte para o Estado, para as polícias, através de pagamento de prédio público, para poder instalar a polícia, coisa que ainda acontece até hoje, mas os municípios tinham uma atuação muito mitigada no campo da segurança pública, e os Estados é que controlavam tudo e... Pode ir. Só que, em 1995, aconteceu uma reviravolta nisso, porque foi criada a Senasp. E, com a criação da Senasp, surgiu o Pronace. o Pronace é o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Então, quando o Pronace surgiu, entre aspas, houve um derramamento de recursos públicos muito grande na área da segurança pública, como nunca havia existido antes. O Pronace, através do governo federal, ele trouxe um aporte de recurso financeiro fantástico para a segurança pública. Só que, o Pronace, inteligentemente, ele impôs algumas condicionantes. Então, por exemplo, para o município poder galgar uma verba federal, por exemplo, ele tinha, obrigatoriamente, que criar o GGM. E esse GGM foi uma invenção, como eu disse, fantástica, porque ele forçava, inicialmente, e ainda hoje, a integração, que todos se assentassem na mesma mesa para discutir a questão da segurança pública, todos os atores. Então, o GGM surgiu como uma condicionalidade para os municípios receberem verbas federais. E aí, a partir do final dos anos 90, início do ano 2000, os municípios começaram a participar mais da segurança pública. Muitos municípios se encorajaram e passaram a criar guardas municipais. e, a partir daí, as secretarias de segurança pública também passaram a fazer parte das prefeituras, os prefeitos começaram a entender que era importante ter a sua secretaria de segurança pública, e a coisa foi se organizando. Então, investimentos municipais em programas sociais de caráter preventivo foram feitos, focados especificamente na questão da criminalidade. Bom, os municípios, a partir do GGM, das discussões que começaram a haver, eles começaram a perceber que a segurança pública também não era só um problema do sistema de justiça criminal. Havia outros problemas que diziam respeito à segurança pública. Então, muitos municípios começaram a se preocupar de uma forma macro com a segurança pública. Então, aí vem os exemplos de perfeitorias urbanas que os municípios passaram a fazer, a partir, muitas das vezes, das discussões que aconteciam dentro do GGM. Então, preocupação com a boa iluminação pública, com a despoluição sonora, com medidas de caráter ambiental, tudo repercute na segurança pública. Medidas para ampliar a educação, a cultura, esporte, lazer, especialmente para os jovens nas periferias. criação de conselhos de segurança com a participação da comunidade, como já existe aqui, campanhas de mobilização, conscientização, por exemplo, contra o uso de armas, discriminação e violência, fiscalização e concessão ou não concessão de alvará para estabelecimentos que tenham envolvimento com crime contravenção penal. Então, veja o ponto que o município chegou tomando ações que têm a ver com a segurança pública. E a reorientação das guardas municipais no sentido da prática do policiamento comunitário, da aproximação com a comunidade, da importância que isso representa dentro da segurança pública. O que se espera do GGM, é que ele seja um fórum de discussão dos problemas de segurança pública, capaz de auxiliar as autoridades na tomada de decisão acerca dos principais problemas que afetam a comunidade. Então, do ponto de vista prático, a reunião do GGM e a comitiva de Sete Lagos foi lá, não tem nada de excepcional. A gente simplesmente elege uma questão mais problemática e começa a discutir em torno daquela questão. E aí, cada ator que está presente ali dá a sua contribuição para a gente procurar ou resolver ou então minimizar aquele problema. e é isso que nós temos feito lá em Betim. Nós estamos com um problema sério lá com relação a menores, porque lá não tem centro de internação para eles, então, os menores, via de regra, são apreendidos e postos em liberdade logo em seguida. Isso está gerando um problema muito sério, porque nós temos menores envolvidos em crimes hediondos lá aos montes. E não tem. Então, nós estamos tentando construir esse centro de internação para eles lá. E aí, nós vamos convivendo com esse problema. E é o GGM que vai buscar as respostas para tentar resolver a questão que nós estamos fazendo. Reuniões. agora, não adianta se todos os atores não participarem, a coisa não flui. Se deixar só para a polícia, não resolve. Tem que estar o Ministério Público, tem que estar o Poder Judiciário, os atores principais, a Polícia Civil, tem que estar presentes ou então, se o juiz, por exemplo, não puder ir, mandar alguém com poder de decisão, porque as reuniões, elas têm que ser proativas. Não adianta você fazer uma reunião só para falar o que está fazendo. A coisa tem que fluir. E aí, eu enfatizo a necessidade dos atores estarem realmente presentes, dedicar um pouco do seu tempo para essa questão, porque a cidade ganha muito, mas muito com o GGM. Só quem está envolvido na questão é que sabe, e eu estou trazendo singelamente essa nossa contribuição aqui para mostrar para vocês que o GGM é a solução para muitos problemas. A gente sabe que segurança pública não é só problema do sistema de justiça criminal, como eu já falei, é um problema muito maior, mas o GGM reúne os atores do sistema de justiça criminal e permite que esses atores atuem de uma forma mais facilitada para ajudar a resolver os problemas da cidade. Então, eu deixo singelamente essa minha contribuição aqui. Eu coloquei até uma conclusão ali, mas não há necessidade. eu agradeço pela oportunidade, viu, vereador? Como eu disse, não se tratava de uma palestra, somente de uma explanação sobre a nossa experiência lá. e eu acho que a grande fala minha aqui é no sentido de enfatizar o quão importante é a criação e o desenvolvimento correto do gabinete. A coisa tem que funcionar desde o início de forma correta, porque a cidade vai colher frutos em curto espaço de tempo. Muito obrigado e estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Boa noite a todos. Nós aqui agradecemos. Muito obrigado. Vou passar a palavra agora para o nosso nosso amigo, deputado Douglas Mello, para os cumprimentos e sua fala. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos, a todas. Quero cumprimentar o prefeito Leônio Maciel, cumprimentar também o nosso amigo coronel Vladimir, aqui representando o amigo secretário de Estado de Segurança Menezes. E, em nome do proponente da matéria, cumprimentar a todos os presentes, a todas as autoridades, o amigo presidente da Câmara, Cláudio Caramelo. Sintam-se todos cumprimentados e os nossos telespectadores da TV Câmara. Minha fala será muito breve, mas eu quero enfatizar tudo o que o coronel aqui disse, eu venho pregando isso desde o dia que eu entrei nessa Câmara para legislar como vereador de uma cidade tão importante como Sete Lagoas. Eu acredito muito na segurança pública, é uma pasta que eu luto por ela, e 80%, 90% hoje das emendas parlamentares que eu tenho, elas são destinadas para a segurança pública. mas está comprovado que no Brasil ainda não existe uma forma eficaz de se ter um resultado na segurança pelo tamanho do investimento que todo ano é jogado pelo governo federal. E nós temos que justamente fazer o que estamos fazendo aqui, chamar mais pessoas para participarem e dar a responsabilidade de cada um da sociedade nessa luta que quando ela é perdida, ela afeta a todos. e foi muito bem dito aqui, e eu venho dizendo isso para todos os prefeitos que são meus amigos que eu converso, a segurança pública não é um papel só do Estado, a segurança pública é um papel de todos. Eu e o prefeito Leônimo Maceio a gente sempre fala sobre isso porque a prefeitura ela está mais próxima do cidadão que o próprio Estado e nós estamos deixando as nossas instituições se afastarem do Estado e a principal instituição que aí eu até sugiro que ela seja colocada como uma das instituições participantes do gabinete integrado de Sete Lagoas família. Não existe luta eficaz pela segurança pública se nós não alicerçarmos novamente a família. Outro dia eu ouvia no rádio aconteceram três assassinatos os três dentro de residências diferentes. não há política de segurança pública com polícia mais bem armada com guarda municipal mais bem armada com judiciário mais forte com várias criminais funcionando que possam evitar crimes como esse. Então a família tem um papel muito importante. Eu conversava aqui com o coronel com o nosso secretário de segurança lá da cidade de Betim e dizia para ele que eu sou muito amigo do deputado Ivaí Nogueira. O Ivaí inclusive solicitou uma audiência pública na Assembleia que aconteceu há duas semanas porque Betim é uma coisa assustadora. Quando a gente ouve falar da criminalidade lá os mineiros já estão até meio que anestesiados falou assim ah não Betim é violenta mesmo mas quem convive com violência a pessoa não quer a violência isso tem que ser muito bem falado a pessoa ela acaba tendo que conviver com aquilo mas ela não quer a violência próximo dela quando houve a desocupação do Morro do Alemão no Rio de Janeiro quando as emissoras chegaram para realizar as matérias vários moradores estavam lá comemorando e soltando foguete aí muita gente falou assim mas esse pessoal não convivia bem com os traficantes não é que eles conviviam bem eles eram obrigados a conviver com o tráfico então a violência ela traz esse problema lá em Betim os moradores eles não aceitam uma violência mas eles têm buscado no dia a dia e agora a prefeitura através do nosso amigo Vitório Medioli vem fortalecendo esse gabinete integrado que é tão importante e aí coronel Sete Lagoas nós chegamos a temer e aí eu quero pedir o senhor desculpa com todo o respeito a cidade de Betim que nós temos mas quando a Iveco veio para Sete Lagoas a Iveco que é tão importante para o nosso progresso que gera emprego a revista Veja fez uma matéria dizendo o seguinte Sete Lagoas a próxima metrópole de Minas e com isso começou demais a vinda de pessoas até da região metropolitana para Sete Lagoas e Sete Lagoas ficou muito violenta e o pessoal começou a falar o promotor deve se lembrar começou a falar Sete Lagoas vai se transformar na nova Betim porque Betim tem uma fama de ser violenta há tanto tempo e o Sete Lagoano teve um medo disso acontecer mas uma coisa que eu tenho visto no dia a dia é que a articulação errada de segurança pública vem contribuindo cada dia mais para o crime e quando se fala de código processo penal que aí é uma mudança em Brasília que todos esperam mas a gente olha que próximo da gente esse erro tem acontecido com muita frequência porque se esse ciclo de segurança pública não funcionar a gente não sai do lugar quando a família não funciona quando as leis elas não amedrontam aquele criminoso quando a educação é falha quando você olha que a polícia militar fez o seu trabalho junto com a guarda municipal e aí chega na delegacia e não tem um delegado na comarca gente, contagem que é uma cidade que é que para o tamanho de Sete Lagoas tem três delegados então é uma coisa impressionante como é que se pensa em segurança pública de qualidade numa cidade desse tamanho tem 60 comarcas em Minas Gerais sem delegados mas eu não vou muito delongar a minha fala mas eu sempre chamo atenção para isso a gente tem que evitar discursos populistas quando se fala de segurança pública eu vi que a política cometeu esse erro ao longo dos anos a segurança pública nunca era responsabilidade dos políticos nunca era uma política errada era culpa da polícia que não prendia o bandido e ao longo dos anos nós vimos as nossas instituições elas perdendo a sua força está aqui a inspetora da polícia federal que sabe disso hoje nós precisamos de intervenções nas BRs do nosso país como é que você faz intervenção para prender droga sendo que a polícia federal está trabalhando com a conta do chá e é muito a conta do chá como é que você vai pensar em realizar uma blitz numa 040 nós temos aqui o país passa na porta de Sete Lagoas como é que você vai fazer uma blitz às vezes você vê uma viatura da federal andando sai lá de perto de Curvelo vai até Belo Horizonte é um negócio assim inacreditável então nós temos que usar uma forma mais inteligente de se praticar essa segurança é realizando realmente reuniões e não procurando culpados porque é muito fácil eu virar às vezes para o doutor Juarez o chefe de departamento e falar doutor Juarez mas o senhor não está investigando mas não chega lá e pergunta doutor qual que é qual que é o déficit que o senhor tem coronel Baracho a polícia militar ela não está conseguindo fazer o preventivo mas o que a polícia militar está precisando chegar na polícia federal na guarda municipal então nós temos que fazer esses debates e tem muito esse modelo de gabinete integrado tem muito a ver com a RISP que foi criada aqui que é a região integrada de segurança pública que é nós colocarmos todos os poderes para conversar e cada um dar a sua contribuição gente mas nós temos realmente que participar porque torcer para que qualquer cidade seja mais violenta é expor a nossa família ao risco porque todo mundo precisa da segurança pública se ela não for de qualidade as coisas não melhoram então tomara que o nosso gabinete aqui de Sete Lagoas ele tenha um bom resultado aqui nós temos muito orgulho de dizer coronel que em um trabalho conjunto das polícias Sete Lagoas hoje é a cidade em Minas em que a violência mais caiu em todo o estado a 19ª região é a que mais registrou queda da criminalidade 22,3% de queda na criminalidade e olha que aqui o efetivo até há pouco era a conta do chá também então a estrutura ainda está sendo feita mas nós precisamos de muito mais porque Sete Lagoas tem muito bandido prova disso que ontem a polícia civil fez uma grande apreensão de crack e aí vocês imaginam grande quantidade de crack que é difícil prender não é doutora Mareza e hoje a polícia militar prendeu mais de 340 quilos de maconha em Sete Lagoas para onde que essa droga está indo está indo para um consumidor que usa droga porque nós falhamos em algo lá atrás e onde que a gente falhou talvez por não ter tido reuniões como essas por não haver um gabinete como esse então que a gente se reúna mais vezes e que esse gabinete seja um sucesso eu aqui afirmo o meu compromisso logo que o prefeito instalar o gabinete que ele mesmo me falou logo no início do seu governo que ele instalaria no que precisar de estruturar pode contar com o recurso nosso que a gente ajuda no que for mas o envolvimento da sociedade é o mais importante e aqui diretor Wagner eu estava esquecendo de falar do senhor muita gente se esquece viu gente prendeu o cara graças a Deus tirou da rua aí manda ele lá para a fábrica de bandido que é o presídio do Brasil que não ressocializa ninguém que é outro problema sério quase 700 presos em um presídio que é para 280 298 então é outro problema por isso que é importante ter um gabinete como esse para a gente discutir mas o mais parabenizá-lo viu presidente Caramelo parabenizá-lo por ter proposto essa audiência pública tão importante e conte comigo no que precisar tomara que seja um sucesso leve um abraço para o nosso secretário Menezes peça tão importante na criação e instalação da RISP aqui de Sete Lagoas obrigado deputado passar a palavra agora para o nosso prefeito municipal Leônio Manciel senhor presidente da câmara vereador Cláudio Caramelo senhor deputado estadual Douglas Mello senhor coronel Marcelo Vladimir Correia doutor Rodrigo Alberto Azevedo coronel Júlio César Raquel de Paula doutor Juarez Ferreira da Luz da RISP doutora Maria Margareth Souza coronel Charles Generoso Baracho comandante da RISP da Polícia Militar coronel Marcos José Martins Coelho do quarto grupo de artilharia antiaérea inspetora Tatiana dos Santos Major João Batista de Freitas Wagner Augusto de Oliveira secretário municipal senhor comandante da guarda municipal Fabrício Denis Soares senhora presidente do conselho municipal de defesa social Graça Mello Graça Mendes perdoe eu sempre falo que mato o homem mas não muda o nome desculpe Graça Mello também está aí ou Graça desculpe mas é um cumprimento em nome comentando todo o auditório suas excelências vereadores Alcides vereador Milton meu líder na câmara vereador Fabrício vereadora Marli senhor secretário de saúde Magnus senhor Washington nesse momento eu te cumprimento cumprimentando toda a imprensa de Sato Lagoas senhor Egito o Cinde Varejo senhor procurador do município doutor Lucas senhor doutor Leandro corregidor do município senhor diretor da APAC doutor Flávio minhas senhoras minhas senhoras é realmente uma noite diferente em 2009 se instalou o GGM em Sete Lagoas em 2009 mas só que em 2009 para cá eu saí da prefeitura como prefeito em 2008 31 de dezembro em 2009 sua excelência o prefeito da época instalou a risco em 30 de março 2009 decreto 3880 e voltando novamente a prefeitura agora em 2017 tomando posse nós em abril reeditamos o decreto e agora com a participação de todos vocês principalmente nessa noite nessa audiência nós queremos crer nós temos certeza absoluta que da agora pra frente vai fluir o GGM é preciso e o GGM para mim eu vejo o GGM como órgão de assessoramento do prefeito municipal porque tudo que acontece na cidade é o prefeito que é culpado se choveu é o prefeito se não choveu é o prefeito se a cidade por exemplo tem uma praça escura porque praça escura para mim é praça do crime praça clara é praça da família assim eu entendo as coisas então é preciso tantas coisas para trazer segurança para o nosso munícipe mas segurança eu falo sempre que não não se não é necessário a presença da polícia para trazer segurança militar polícia civil guarda municipal é preciso que se plantasse no passado educação e os governos que vieram a suceder realmente buscar-se para cada seu município emprego e renda para os munícipes se faz segurança dessa forma data velha a opiniões divergentes mas eu entendo que fazer segurança é agora que nós vamos plantar segurança para que daqui 15 anos dando um ensino de qualidade para a nossa comunidade e trazendo para a Santa Lagoa incentivando indústria e comércio com poder legislativo com todos os órgãos a instalar e a promover logicamente a expansão da pequena da média e grande empresa para que possamos gerar paralelamente emprego e renda e a dignidade oriunda da educação nós precisamos da polícia militar nós precisamos da polícia civil nós precisamos do exército nacional nós precisamos da marinha mas como reserva ou seja a última porta que nós devemos bater então eu logicamente me sinto seguro quando tem a competência de um coronel baracho quando tem a competência da polícia civil da guarda municipal porque é a reserva depois muitas vezes de esgotado todos os recursos muitas vezes persuasivos para evitar que o homem vá para o crime então não nós temos realmente a polícia militar a polícia rodoviária federal a polícia estadual o exército a marinha aeronáutica mas primeiro nós civis nós temos que cumprir a nossa obrigação principalmente nós políticos porque é muito fácil falar em educação mas faz educação é muito fácil falar em segurança mas faz segurança nesse Brasil nosso é muito fácil culpar o coronel mas será que ele tem estrutura para dar segurança ou pelo menos a impressão que o cidadão tem de estar seguro coronel muitas vezes o estado é omisso a união é omissa e vejo constantemente isso para funcionar muitas vezes a delegacia precisa do prefeito Leone ajudar a delegacia cedendo funcionário cedendo combustível cedendo veículos para que a coisa flua é assim no interior então é muito fácil falar que as coisas tem que acontecer mas tudo acontece é no município o cidadão não vive no estado não vive na união ele vive no município é no município que as coisas acontecem é no município que a educação tem que acontecer com todas as políticas públicas essa é a visão do prefeito Leone mas estou aqui óbvio e nós vamos instalar o GGM para buscar essa inteligência de cada um dos senhores e realmente ser o órgão a staff a organização de estado maior o staff ou seja a bengala o assessoramento que o prefeito precisa para que tenhamos paz na nossa comunidade eu não diria Betim deputado Doutor Gasmelo respeito muito o povo de Betim respeito muito sua excelência o prefeito de Betim Vitório Mediolo nosso amigo Alberto Mediolo que aqui está e todos os prefeitos das pequenas cidades como em Aum uma fortuna cidades pequenas mas que carenciam muitas vezes de políticas públicas sóbrias e que o orçamento do estado possa privilegiar as pequenas comunidades porque afinal de contas eles não pediram para ser município e que de uma forma demagoga se criou politicagem se criou municípios que não tem condição de ser município mamento profundamente dizer isso mas são municípios que tem que ter as mesmas obrigações da cidade grande e que vivem muitas vezes do FPM e do ICMS no caso de uma no caso da cidade que teve o problema ecológico Mariana Mariana acabou só dependia daquela daquela empresa muitas vezes como Certo Lagos no passado só dependia de Ferro Guza qualquer crise no Ferro Guza Certo Lagos parava então éramos refém do Ferro Guza hoje não somos mais porque o prefeito Leone em 2007 2008 trouxe a Ambev para Certo Lagos trouxe a Brenan Cimento para Certo Lagos trouxe a Universidade Federal de São João del Reis e fazendo com que Certo Lagos tivesse logicamente não uma economia refém de um segmento só como trouxemos está aí a justiça federal que nós lutamos com força foi o presidente da Câmara na época para trazer a justiça federal e teve prefeito falou aqui falou doutor Rodrigo não vou trazer não porque senão vai me prender isso era o conceito de alguns prefeitos do passado agora o que nós precisamos de Certo Lagos não é só a justiça federal o Ministério Público Federal que estava na iminência de ir para Belo Horizonte por quê? para a contenção de despesas do poder público nós precisamos muito mais nós somos da Polícia Federal em Certo Lagos então muitas vezes falta contingenciamento de recursos e muitas vezes não é não é não é prioridade para os governos a segurança porque num estado de coisa coronel que eu estou vivendo eu recebi uma prefeitura devendo 400 milhões de reais com um orçamento que é 700 mas na realidade não vai chegar a 500 com três folhas de pagamento e ninguém se pergunta nada sobre isso então na verdade as coisas vão acontecendo vão acontecendo e muitas vezes o estado não estou falando do estado de milhares é rapático no que tange as necessidades de cada município é muito bonito falar em segurança em educação em políticas públicas mas é preciso ter essa parceria porque todas as riquezas do país são produzidas no município não é no estado nem na união não é no município que se produzem as riquezas e nós temos como prefeito de chapéu na mão de pires na mão pedindo audiências que não são marcadas muitas vezes no palácio do governo do estado ou na união para pedir que devolva para nós o que é nosso é a reforma tributária que não é feita nesse país graças a Deus viu deputado eu estive em Brasília e nós conseguimos o senhor conseguiu a liberação da ETE e nós conseguimos como ministro a liberação de recursos para que para gerar riquezas para que esse dinheiro circule na cidade como está senhor Egito depois que assumir a prefeitura muitas empresas não estão fechando porque nós estamos trazendo segurança pagando os funcionários em dia num total de 20 milhões por mês de folha de pagamento isso é segurança também então amigo estou aqui para aprender eu acho que o GGM tem que instalar foi um decreto novo mas eu ficaria muito feliz vou instalar em fazer reuniões com os senhores para buscar para me ajudar a fazer com que tenha segurança realmente efetiva no nosso meio a inteligência do coronel dos delegados do promotor da polícia rodoviária federal dos conselhos e vamos fazer realmente uma cidade diferente é a cidade que eu quero é a cidade que eu quero é a preconizada para o Santo Agostinho a destívitas deem a cidade de Deus essa cidade não poderia ter lei nem polícia teria que ter porque existiria o amor não é pastor e onde existe amor não precisa de lei mas isso tudo é utopia isso tudo é utopia mas pelo menos não me dá o direito de sonhar então com os senhores eu tenho pelo menos eu terei o direito de levar as nossas municípios porque Santo Agosto realmente é uma cidade segura porque nós temos órgãos competentes e aliados do governo municipal representado pelo prefeito Leone e pelo poder legislativo nós precisamos desses parceiros eu os convido a nos ajudarem eu preciso da inteligência do coronel do coronel Coelho do coronel Baracho do seu excelente o promotor Rodrigo da presidente do conselho da polícia da velha federal da guarda da polícia civil de todos vocês que compõem o GGM vamos instalar sim vamos instalar para que nesse ano que é o aniversário da cidade 150 anos depois se instalou o GGM 150 anos depois que Santo Agosto foi levado hoje graças ao poder legislativo graças a essa sensibilidade dos senhores nós vamos instalar o GGM aleluia graças a Deus ainda é tempo e o tempo é agora e o tempo é agora não é excelência vamos trabalhar vamos fazer isso vamos fazer esse óbvio que todos nós estamos preocupados comprometidos e compromissados com uma certa lagoa diferente tenho certeza que após o expediente por exemplo ontem eu saí da feitura meia noite a minha agenda terminou a 5 mas tinha mais de 20 pessoas me esperando então eu tenho certeza que todos nós vamos nos esforçar para que as reuniões do GGM aconteçam viu o coronel de Betim meu amigo aconteça e que possa ser também referência para a criação de novos GGM mas podem crer amigos leva essa mensagem de esperança para todos os nossos munícipes vai funcionar como eu vou pagar os 400 milhões de débito que o afetor de Santa Lagoa tem mas vou eleger prioridades porque o governo estadual e federal muitas vezes não elege prioridades e numa situação de turbulência dessa a gente tem que falar o que eu vou fazer primeiro hoje eu tenho certeza do que eu faço primeiro primeiro é saúde depois é pagar funcionário se sobrar dinheiro é tapar buraco e outras coisas mas o GGM também tem que estar no 0,01 prioridade porque segurança é questão de proteção da nossa família dos nossos assessores e eu tenho certeza absoluto amigo de Santa Lagoa que as coisas vão fluir como está fluindo o governo do município de Santa Lagoa vai fluir como estão nós estamos sendo adimplentes com os credores de Santa Lagoa e os credores de Santa Lagoa de número um é a família de Santa Lagoana esse é o credor primeiro que nós temos que quitar nossa conta vamos quitar com segurança emprego renda educação e todas as políticas públicas nessa semana que vem nós vamos comemorar a semana do folclore na outra semana vamos começar o inverno cultural apesar de terminar no início da primavera mas vamos ter o inverno cultural mas é isso amigo eu vim aqui para falar estou satisfeito com essa reunião eu quero ser parceiro dos senhores para que possamos fazer realmente redondo sem arestas um GGM vocacionado e visando especialmente a segurança dos nossos munícipes e da região Santa Lagoa precisa dar o exemplo como cidade e polo e eu os convido para mover gestões junto comigo para que Santa Lagoa seja referência no estado de Minas Gerais tenho certeza que o governador Fernando Pimentel vai ser sensível como está sendo sensível constantemente com Santa Lagoa leve o meu abraço deputado Douglas ao governador Pimentel falando para o governador que nós acreditamos no seu governo esperamos que as políticas públicas continuem sendo atendidas no nosso meio através do nosso embaixador chamado Douglas mesmo e o reclamo popular constante ininterrupto e o grito e o brado do povo de Minha Terra obrigado obrigado prefeito queria cumprimentar de novo a Janine representando a UAB o major João Osso comandante da 19ª Companhia Independente de Planejamento da Polícia Militar o Wagner Lucas Fernandes diretor do presídio de Sete Lagoas doutor Leandro Márcio corredor geral do município o Egito representando o síndico Mércio doutor Flávio diretor da PAC doutor Flávio voltamos ao projeto do SAI doutor Diego Lucas da Procuradoria Geral do Município esse projeto da PAC é que não vai pagar água mais não é Carmelho? isso mesmo doutor Magnus secretário de saúde de Sete Lagoas e doutor Lucas Brito procurador-geral do município agora eu passo a palavra para o coronel Marcelo Ademir Corrêa subsecretário estadual de integração e segurança pública representando o secretário estadual de segurança pública doutor Sérgio Barbosa Menezes boa noite a todos boa noite senhores boa noite ok eu quero inicialmente parabenizar por esse momento o presidente da da Câmara por essa iniciativa prefeito quero parabenizar o senhor por ter assinado o decreto quero cumprimentar a todos que aqui estão não vou mencionar as pessoas que já foram mencionadas mas depois deste agradecimento eu preciso fazer e apresentar para os senhores três aspectos que eu acho importantes do GGM o primeiro aspecto é a gestão integrada que é essa forma colegiada das deliberações e execuções nas medidas que são comuns à segurança pública o coronel Júlio falou isso muito bem o segundo aspecto é a atuação em rede essa atuação em rede é uma atuação que busca as informações as experiências as práticas dentro dessa ideia das informações de segurança pública e o terceiro e último aspecto é a perspectiva sistemática que é essa inovação de se buscar a informação analisar essa informação qualificar essa informação planejar ter uma gestão da promoção de políticas de segurança pública e isso eu vejo aqui nesse decreto dentro dessa ideia então como que a secretaria pode auxiliar o que que a secretaria pode fazer e vai fazer a secretaria prefeito ela vai assessorar o município na capacitação das pessoas para que este gabinete de gestão integrada funcione dentro daquilo que o próprio coronel Júlio colocou vai assessorar vai ajudar e no aspecto das informações que a segurança pública ela detém as informações oficiais de da criminalidade em Minas Gerais vai contribuir com o município então a secretaria ela vai cooperar na capacitação das pessoas para fomentar este gabinete que já existe mas por outro aspecto por outro lado eu queria dizer assim o quanto que tem um olhar especial para as sete lagoas por parte da segurança pública e aí eu quero apontar aqui a criação da RISP que foi a graça é graça que ela vem falando isso em outras reuniões que nós estamos aqui prefeito 2015 que foram as primeiras reuniões que eu vi aqui e ela sempre falava nisso então a RISP foi criada por parte da polícia militar me parece né coronel baracho foram 27 viaturas que foram da frota para a polícia militar foi o maior lote me parece que tem da distribuição de viaturas doutor João parece que foram 23 investigadores aqui para a cidade né além aí de 45 policiais militares e a questão aí do novo IML com isso então o que que eu quero dizer que nós da Secretaria de Segurança Pública nós acreditamos no GGM da forma como o GGM ele é composto mas da forma como o GGM ele funciona e aí prefeito nós queremos materializar e entregar nas mãos do senhor eu quero fazer isso eu quero ficar de pé para fazer isso e passar para as mãos do senhor um catálogo de serviços de segurança pública este catálogo vai esse catálogo vai auxiliar o senhor como presidente do GGM a encontrar os serviços de segurança pública que estão à disposição dos senhores como novamente eu repito aqui a fala do coronel Júlio que tem então os serviços de prevenção os serviços de informações os serviços de capacitação nos eixos aqui que é o eixo de prevenção à criminalidade no eixo do sócio educativo no eixo da integração que cabe à subsecretaria que eu estou então esses eixos e os eixos da prevenção às drogas da política sobre drogas então assim o senhor tem aqui um catálogo de serviços que auxiliarão o senhor na gestão do GGM e a secretaria se coloca à disposição como eu disse nós vamos auxiliar o senhor assessorar o senhor assessorar o município na capacitação dessas pessoas que irão atuar no GGM e nós desejamos obrigado nós desejamos felicidades aos senhores realmente a secretaria teria muita dificuldade de ir até o município mas como nós somos aqui bem perto de senhores que estão aqui bem perto de Belo Horizonte é só chamar que nós estaremos aqui e aí eu digo também né coronel Júlio como Betim também está bem perto de Belo Horizonte fica até mais fácil e a ideia prefeito lá do secretário viu coronel Júlio coronel Baracho doutor João é de criar um consórcio de segurança pública entre os municípios da região metropolitana para ver entre o entorno para que naquilo que for possível naquilo que é inerente aos municípios que o próprio consórcio faça isso então eu quero novamente agradecer a todos os senhores que aqui estão a iniciativa e agradecer a Deus por essa oportunidade de nós pensarmos e discutirmos segurança pública dentro desse gabinete de gestão integrada municipal parabéns a todos e que Deus abençoe a todos senhor presidente só para contribuir agradecer ao senhor viu secretário por ter vindo representando aqui o Menezes eu quero pedir desculpas porque eu terei que me retirar mas antes eu quero só dar uma boa notícia para o Sete Lagoano nós já temos uma nova previsão de mais efetivo da polícia militar liberada pelo governo do estado nós pedimos um determinado número não sabemos se vai conseguir se vamos conseguir alcançar esse número mas em maio do ano que vem senhor prefeito Neônio Maciel a cidade do senhor receberá em menos de um ano mais uma vez o aumento de efetivo algo que nunca aconteceu em toda a nossa história então em maio do ano que vem Sete Lagoas terá novamente aumento do efetivo se unindo aos 45 que ficaram aqui e agradeço ao senhor também coronel Vladimir e peço que leve ao governador Fernando Pimentel essa fala a polícia militar está aqui e a polícia civil não me deixa mentir Sete Lagoas era uma cidade jogada às traças pelos governos se tratando de segurança pública há cinco anos o governo veio aqui fez a entrega de cinco viaturas da polícia militar teve noite de sábado que tinham três viaturas andando doutor Juarez foi nosso delegado regional nós tivemos um diálogo muito forte com o ministério público porque o IML da cidade ficou fechado dois anos e o IML estava funcionando na Pax de Minas veio uma determinação do ministério público dizendo que não poderia ser lá em dezembro teriam que levar os corpos ou para Belo Horizonte ou para Curvelo o governador veio e construiu o IML parece pouco mas para uma família que tem um ente que perdeu a vida é algo muito doloroso e quando ele veio e criou a RISP instalou acho que o Sete Lagoano não esperava que tão rápido o efeito acontecesse então leve essa mensagem ao governador de Minas Gerais Fernando Pimentel está o povo de Sete Lagoas que não deixa mentir hoje a polícia civil tem um número de investigadores que dá a ela a condição de trabalhar faltam delegados mas faltam em todo o estado só que se vocês olharem as cidades do porte de Sete Lagoas nenhuma das cidades do tamanho de Sete Lagoas recebeu um número de viaturas número de militares e investigadores que recebeu é porque nós temos como bandeira principal a segurança pública mas temos um governador que não veio aqui só para fazer evento de RISP não ele instalou a RISP e graças a ele nós temos o doutor Juarez como chefe de departamento temos o coronel Baracho de volta a Sete Lagoas hoje comandando as nossas polícias trabalhando junto à guarda municipal à polícia federal ao exército e à promotoria quero deixar um abraço a todos para benizar mais uma vez viu senhor presidente pela proposição fale com o Menezes que nós estamos aguardando ele aqui em Sete Lagoas para agradecê-lo pessoalmente e agradecer aqui quem? a emenda o Fabrício está me lembrando aqui da emenda para os rádios da guarda municipal pode deixar que vai ser paga 90 mil 90 mil os rádios para a guarda municipal viu comandante leve um abraço também viu doutor Juarez ao doutor João chefe da polícia civil de Minas Gerais tem nos atendido tão bem e também coronel Baracho ao coronel André Leão e ao comandante geral da polícia militar o nosso comandante Albert Figueirão obrigado a todos passo a palavra agora para o coronel Baracho comandante da 19ª região da polícia militar de Sete Lagoas boa noite a todos boa noite a todos primeiramente cumprimentar o nosso presidente da casa vereador Caramelo com quem a gente tem uma consideração muito grande nos procurou recentemente não é Caramelo já com ideias inovadoras projetos voltados para a área de educação e que certamente a polícia militar vai apoiar já está apoiando e eu tenho certeza que vai contribuir muito para essa questão da família e da educação que foi tocado aqui e que é muito importante cumprimentar o nosso prefeito Leone Maciel um grande amigo nós já conhecemos de longa data não é Leone tivemos a oportunidade de trabalhar no governo anterior e sempre parceiro e colaborador das ações da polícia militar de um modo especial aqui cumprimentar o nosso deputado estadual Douglas Mello a quem eu não canso de tecer elogios por tudo que o deputado estadual tem feito em prol da segurança pública não só de Sete Lagoas mas de toda a região num curto espaço de tempo eu arrisco a dizer e eu falei isso ontem na audiência pública em Fortuna de Minas que o deputado Douglas Mello destinou muito mais recursos do que outros colegas que tiveram essa oportunidade e ou não fizeram ou pouco fizeram a verdade é essa então aqui rapidamente as 27 viaturas da frota alocada o senhor não citou não mas no ano passado 10 viaturas doadas para a polícia militar através de emenda parlamentar para atuarem em Sete Lagoas 45 policiais militares de um edital que não era daqui da região ele era de Curvelo e contemplava outras 65 cidades e a verdade que a grande maioria dos soldados permaneceram aqui na nossa região emendas de mais de um milhão de reais para a construção da nova sede da polícia militar no bairro Nova Cidade que nós acreditamos que no início do ano que vem essas obras estarão prontas e poderão proporcionar uma maior segurança naquela região e condições também de trabalho mais adequadas aos nossos militares e ainda essa expectativa de recebimento de certo número de policiais militares que eu acredito que nós nunca recebemos esse número e o ano que vem logo no início de abril a maio já que nós teremos um encurtamento na formação desses soldados nós vamos estar recebendo efetivo para Sete Lagoas e os demais municípios que acompanham a 19ª região de forma que em cada fração destacada aquelas cidades menores nós vamos ter um mínimo em torno de 12 policiais militares coisa também que nunca aconteceu aqui na história da região então fica aqui eu até peço e tomo a liberdade aí do nosso presidente daqui de pedir uma salva de palmas em agradecimento ao nosso deputado Douglas Mello por tudo que ele tem feito em prol da segurança pública agradecer aqui também a presença do nosso amigo coronel Júlio César aqui eu tive oportunidade de estagiar no batalhão Rotam não sei se o senhor vai lembrar quando eu era cadete o senhor me ensinou algumas coisas lá no batalhão Rotam em Belo Horizonte coronel Vladimir também foi meu professor e aprendi muito com o senhor são pessoas hoje que são referências em termos de segurança pública na polícia militar apesar de se encontrarem na reserva mas são eternos professores então fica aí também o nosso agradecimento a todos aqui presentes eu não vou estender a nominata mas cada um com a sua importância um destaque especial para a Graça que é uma batalhadora desde a minha época de tenente que eu vejo a senhora Graça na luta tentando melhorar as condições de trabalho das polícias não é doutor Juarez e aí isso aqui hoje eu considero como uma vitória de todos mas principalmente da Graça então fica aí também o nosso reconhecimento com relação a números a estatísticas eu não vou me prender a ficar falando aqui que vem ocorrendo aqui em Sete Lagoas em região mas o que eu posso adiantar para os senhores e para as senhoras que a região ela foi criada em novembro do ano passado e instalada em fevereiro seis de fevereiro ou seja nós estamos aí com um pouco mais de seis meses não é doutor Juarez de décima nona rispe e os resultados eles são altamente positivos principalmente graças aí ao trabalho integrado que as polícias tem buscado fazer principalmente com apoio também da da nossa guarda municipal e hoje o deputado citou aqui a décima nona rispe simplesmente das dezenove regiões do estado ela é a primeira colocada em redução percentual de criminalidade violenta nenhuma outra região do estado nesses seis primeiros meses do ano reduziu a criminalidade violenta igual Sete Lagoas reduziu e aí também eu estendo aqui os agradecimentos a todas as polícias mas de modo especial a minha corporação que está aqui representada pelo Major Batista o 25º Batalhão de Polícia Militar a 19ª Companhia de Policiamento Especializado que tem feito um trabalho aí incansável na luta contra o crime não é fácil eu tenho o maior prazer de todo dia eu abrir esse zap aqui que eu criei que eu controlo aqui tudo aqui através da ferramenta do zap e aqui todo dia no mínimo eu numero aqui umas três quatro ocorrências de destaque que teve aí a intervenção direta dos nossos policiais militares então esse gabinete de gestão integrada ele tem total apoio viu vereador da polícia militar só pode contar com a nossa instituição e principalmente aí no trabalho integrado em rede que é importante que é importante coronel Vladimir foi muito bem colocado para o senhor e a questão da inteligência criminal ela tem que ser também trabalhada sem inteligência para ela antecipar os acontecimentos né e dar subsídios para aquela autoridade ter tranquilidade para decidir da melhor forma então podem contar aí com a nossa polícia militar e nós temos certeza que essa esse grupo de trabalho vai ser um sucesso obrigado 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 coronel uma palavra agora para a sua inscrita é essa Mendes né presidente do conselho municipal de defesa social de sete lagos autoridades né público presente eu os cumprimento boa noite em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a iniciativa do Caramelo né o presidente da Câmara juntamente com o prefeito Leone Maciel por entender da necessidade da implantação do GGM e do secretário de segurança o Wagner que está dando todo o apoio né e agradecer o coronel Júlio que nós tivemos em Betim fomos bem recebidos né e eu gostaria de ressaltar para vocês que o GGM a diferença do conselho que ele é de caráter deliberativo e executivo nós temos um conselho que foi criado em 1999 né que já atua com quase todas os autores que estão aqui hoje que vão fazer parte do GGM e graças a esses atores que eu os agradeço todos que estão aqui principalmente as vertentes de segurança pelo compromisso de fazer de sete lagoas para os nossos munícipes uma cidade melhor e eu não poderia deixar de parabenizar todas as polícias incluindo aqui todos esses gestores porque vou colocar de dois meses para cá nós tivemos grande apreensão de drogas de celulares de pessoas né atores aí praticando atos ilícitos sete lagoas tem avançado tem saído de uma posição muito crítica em relação à insegurança e nós temos que agradecer muito esses atores porque precisamos sim de mais policiais precisamos sim de viaturas de delegados mas precisamos coronel Vladimir da integração melhor executada nós temos hoje um presídio que tem carência até de sabão impós gente então vejam vocês que nós se tivéssemos a integração né desses gestores de segurança todos atuando junto nós teríamos um resultado melhor coronel né só esteve conosco aqui em sete lagoas em duas reuniões né e eu falo esse conselho tem atuado feito o papel do GGM enquanto que a pronassa em 2007 criasse o GGM nós quanto conselheiros da necessidade de atuar em defesa da segurança dos munícipes nós já atuávamos dessa forma que o GGM hoje poderia estar atuando né e poderá estar atuando então assim nós temos que agradecer o empenho dessas pessoas que às vezes o cidadão não sabe o que que acontece mas nós que estamos junto a essas pessoas eles nunca se portaram aí a uma reunião do conselho todas as polícias polícia rodoviária federal também que tem feito um trabalho de integração Sete Lagos as polícias trabalham integrada eu falo 18 anos que eu estou no conselho municipal de defesa social desde a sua criação né então assim eu a população não sabe mas a polícia militar de Sete Lagos a polícia militar as polícias vertentes operacionais são exemplos exemplos de dedicação exemplos de tantas outras coisas e para que como nós não temos caráter deliberativo coronel nós criamos uma associação é o presidente está ali que é o Egito essa associação ele participou conosco também de reunião com o senhor essa associação vem socorrendo a polícia militar a polícia civil hoje nem tanto a militar porque graças a emenda do Douglas tem um amparo muito bom para a polícia militar mais para a polícia militar então assim nós vemos socorrendo o presídio hoje por exemplo o presídio há muitos dias não tem sabão em pó está lavando roupa com detergente só me desculpa falar eu represento eu acho a sociedade então nós estamos engajados em conseguir sabão em pó para o presídio há poucos dias o doutor Juarez precisou de uns pneus foi para consertar uma viatura então assim essa associação que vem socorrido e com a implantação do GGM eu acho que o prefeito por ter o caráter deliberativo executivo vai ter condições de cobrar do Estado mas também auxiliar essas vertentes operacionais então assim nós eu gostaria muito de aproveitar que estão aqui todos quase todos os conselheiros que nós somos compostos por 19 instituições quase todos vão estar presentes no GGM e agradecer agradecer porque são todos voluntários mas todos têm o compromisso de representar Sete Lagoas na segurança então eu agradeço esses conselheiros que estão conosco aqui há 18 anos então assim é importante eu acho que em Minas Gerais a única cidade que tem um conselho efetivo e atuante eu acho que é em Sete Lagoas e considerando que Sete Lagoas é uma cidade de melhor é a cidade do Estado de Minas Gerais de maior tecnologia eu acho que nós precisamos de implantar mais correr atrás de políticas públicas mais que o Estado participe dessas políticas públicas por exemplo atuarmos na área de maior vulnerabilidade algumas coisas se nós precisamos de implantar melhor o Estado olhar mais para essas coisas em relação à segurança porque se nós conseguimos junto ao deputado essas emendas que tem favorecido a logística e mais até um pouco na área administrativa que é o que falta mais também para a implantação para a integração que seja efetivada eu acho que o Estado precisa atuar junto ao município com programas nós temos eu fica vivo eu sei que a Polícia Militar tem vários programas está trabalhando inclusive agora o Bom na Escola Bom de Bola que vai implantar voltar a implantar na cidade não é, Caramela? então assim mas nós precisamos de apoio do Estado e com o GGIM eu acho que o Estado que são as três esferas eu não conto com a esfera federal porque nós não temos representante federal hoje para nos ajudar com a emenda já que no Pronace não tem verba então nós precisamos contar com o Estado eu gostaria muito que o doutor Menezes conheça o nosso trabalho quando era superintendente da Polícia Federal ele esteve conosco várias vezes o prefeito Leone também foi o autor na área de segurança no olho vivo também foi uma conquista também no governo dele então assim a gente só tem a agradecer todos esses autores e pedir que o Estado olhe mais para o nosso município e eu acho que o Sete Lagos está no caminho certo e está saindo daquele colocação na área da violência eu acho que nós já chegamos até no terceiro lugar graças a Deus hoje nós estamos em nono na classificação e nossos homicídios que era o que eu acho que mais preocupava caiu bastante então é só parabenizar mais mesmo as vertentes de segurança todos os poderes isso aqui não exclui nenhum judiciário também que apesar das dificuldades tem feito um bom trabalho em Sete Lagoas e pedir que o Estado continue olhando por Sete Lagoas o deputado Douglas não está aqui mas nós temos que agradecer a sensibilidade dele por entender e colocar as emendas para a segurança em dois anos praticamente ele colocou muito muito mais que todas as somas dos outros então a gente tem que parabenizar o esforço dele e graças a ele e a todos esses autores que a segurança de Sete Lagoas tem melhorado bastante obrigado boa noite a todos obrigado graças com a palavra o próximo inscrito ou vereador quem sabe no futuro o secretário municipal de segurança e transporte urbano Wagner Augusto de Oliveira vereador nunca viu primeiramente boa noite a todos senhor presidente da câmara eu tenho sempre que dizer meu amigo caramelo a quem eu cumprimento aos nobres vereadores também todos meus amigos eu tenho que dizer meu amigo caramelo que você foi de uma felicidade muito grande de ter dado o start na realização dessa audiência pública que está acontecendo essa noite eu tenho que dizer que a partir dessa audiência pública a criação desse gabinete de gestão integrada se tornou um caminho sem volta então agora vai acontecer né eu tenho que te parabenizar por isso senhor prefeito a quem eu saúdo a todas as autoridades aqui presentes não vou delongar na minha fala o que a gente ouviu aqui fica muito fácil depois de ouvir isso tudo a gente falar a respeito da criação desse gabinete de gestão foi exaltado aqui de forma muito correta né tudo que o o nosso deputado pena que ele não está aqui para parabenizá-lo é o trabalho do Douglas Mello né que vem fazendo para a segurança temos que exaltar o trabalho que a polícia militar vem fazendo em nossa cidade temos que exaltar o trabalho né da graça através do conselho que é uma uma lutadora incessante para que a a segurança de nossa cidade aconteça então graça eu parabenizo a sua atuação e cumprimento a todos os presentes na sua pessoa tá quando a gente analisou esse decreto a gente viu a estrutura que está formada para que esse gabinete aconteça a gente vê aqui que o cerne das pessoas que trabalham com segurança em sete lagoas estão representados aqui na na composição desse gabinete então eu tenho que dizer que o executivo está presente o legislativo está presente né com o presidente da câmara forças policiais polícia militar polícia federal polícia civil toda a representatividade guarda civil municipal defensoria pública conselhos judiciário então nós temos que fazer um somatório de forças porque nós somos uma engrenagem que vai fazer esse gabinete acontecer então está aí uma responsabilidade muito grande para nós nós temos que fazer esse gabinete acontecer porque eu tenho certeza que através desse gabinete muita coisa boa vai acontecer para a segurança de sete lagoas seu prefeito eu não poderia deixar de exaltar aqui depois de tudo que foi falado em termos de estrutura que está sendo colocada à disposição da segurança de sete lagoas o que a prefeitura tem colocado também à disposição da segurança de sete lagoas que é o serviço de monitoramento que tem aí o testemunho do coronel Baracho que muito tem contribuído para as ações policiais em nossa cidade eu tenho que parabenizar o senhor por isso eu tenho que parabenizar a atuação da guarda municipal que o senhor tem investido e tem tentado de todas as formas estruturar a guarda municipal tem que parabenizar a atuação do comandante Denis enfim eu tenho que parabenizar todos nós que estamos aqui esta noite porque eu tenho certeza que a partir desse evento dessa audiência pública muito vai acontecer para a nossa segurança muito obrigado a todos obrigado secretário com a palavra agora o delegado Juarez Ferreira da Luz chefe do 10 do Departamento de Polícia Civil de Sete Lagoas boa noite a todos e a todos os presentes pediria permissão à mesa para a pessoa do nosso vereador Cláudio Caramelo que comentou as autoridades que acompanham a mesa e as demais presentes e falar com o senhor vereador Cláudio Caramelo que a Câmara Municipal de Sete Lagoas hoje está vivendo uma noite de galardia pois ao estartar essa o decreto eu criar e ser implantado na Prefeitura de Sete Lagoas o gabinete de ação integrada propiciará a todos nós atores sentarmos como estamos aqui hoje no ambiente fechado e próprio para realmente tratar da segurança pública é um tema que está em voga e todos nós somos vítimas de potencial da insegurança e da incerteza enquanto policiais saímos de casa ao amanhecer do dia não sabemos que hora vamos voltar e como vamos encontrar os nossos familiares porque isso pode estar sofrendo a violência como nós estamos combatendo e isso pode estar sofrendo também no mesmo momento agradecer ao senhor prefeito municipal de Sete Lagoas pelo empenho que temos dado aqui na gestão da polícia civil somos devedores do apoio incondicional que você tem dado desde diante de todas as dificuldades financeiras pedi ao coronel Vladimir que leve um eterno abraço ao secretário de segurança pública doutor Sérgio Menezes onde tive a honra de trabalhar por um período administrativo e um aprendizado que vou levar para sempre dizer a todos que em Sete Lagoas realmente essa integração ela não se passa no papel não estive aqui a honra de trabalhar com o delegado da jornal durante três anos e vivenciei isso no dia a dia com os comandantes da polícia militar que passaram com os comandantes da guarda com os colegas que cederam a polícia do avião federal e dizer foi uma honra e por isso aceitei voltar porque eu digo com o maior prazer eu fiquei muito feliz de poder retornar a Sete Lagoas na qualidade de ser o primeiro chefe do departamento não só pelo cargo que me foi atribuído mas poder fazer um pouco mais pela cidade que me acolheu me tornei filho de Sete Lagoas com o títico da dona quando nós recebi e passei o comando da minha delegacia regional para a doutora Marisa delegada abnegada que vem trabalhando com todo o sacrifício dificuldade e os números que hoje nós temos representando essa redução de violência nos últimos seis meses por parte da polícia civil devo agradecer a doutora Marisa porque nós somos apenas gestores temos que procurar recursos para fazer a delegacia regional funcionar ela realmente com o pé de boi que segura e faz a coisa funcionar ao comandar seus investigadores alegados peritos e fazer a fluidez do inquérito policial para que seja encaminhada a justiça então quero aqui de público agradecer a colega que tem desempenhado um ensinamento de trabalho ao deputado Douglas Mello por toda a parceria que tem feito os apoios financeiros desenvolvidos através da Assembleia aportando recursos para as instituições para a cidade a polícia civil é devedora tendo em vista o laboratório toxicológico que nos rendeu e está funcionando a gestão e liberação de recursos para o nosso ML as viaturas os 23 investigadores que foram encaminhados no início desse ano e dizer aos senhores a polícia civil está presente nas reuniões do GGM e fará de tudo que for possível na sua contribuição deixo aqui um abraço e meu boa noite Obrigado, doutor Juarez com a palavra agora o vereador Fabrício Nascimento Boa noite, presidente todos os presentes eu cumprimento aqui na pessoa seria do nosso prefeito Luan Maciel ele tem que dar uma saída mas eu cumprimento aqui na pessoa do coronel de reserva Júlio César Raquel de Paula que é secretário de Junto de Segurança também da cidade de Betim fico muito feliz presidente da casa no que diz respeito a todas as apresentações que foram feitas eu sou suspeito em falar acerca das forças de segurança aqui da cidade graça porque dentro da minha casa tem pessoas ligadas diretamente que fazem parte dessas instituições então para mim é uma prova prova de que de fato a unidade faz toda a diferença quero aqui fazer força e valia na fala do nosso secretário de trânsito Wagner no que diz respeito aos trabalhos que já foram feitos pelo prefeito municipal e em consequência também em unidade de parceria com o deputado Douglas Mello o estado tem investido aqui subsecretário de forma efetiva o próprio deputado acabou de dizer que dentro em breve nós estaremos recebendo mais integrantes da polícia militar é um motivo de comemorarmos mas também agregado ao que o estado tem feito também é um motivo de nós reconhecermos tudo aquilo que o município tem realizado em função da segurança principalmente no que diz respeito ao trabalho que vem sendo realizado junto aos guardas civis municipais nós estávamos ali ainda há pouco conversando eu e o Denis o responsável para os guardas e hoje mesmo foi enviado do prefeito mais um avanço que foi aprovado aqui na terça-feira passada com referência aos guardas que é aquela questão da identificação que nós todos votamos aqui de forma unânime então é a prova realmente de que de fato todas as unidades de segurança estão trabalhando em manadas a casa legislativa está na mesma visão e a prefeitura também então não pode dar outro resultado que não seja um fator positivo principalmente nos índices de segurança daqui da nossa cidade dizer da admiração que nós temos pela polícia militar pela polícia civil pelo exército brasileiro enfim de todas as suas polícia rodoviária federal e como já me debrucei aqui a guarda civil municipal também é motivo de realmente essa audiência pública de nós comemorarmos presidente Caramelo e fiquei extremamente feliz quando o coronel Júlio hoje subsecretário lá de segurança de Betim mencionou o trabalho importante junto com as guardas eu tenho feito um acompanhamento com as guardas municipais aqui da cidade o prefeito sabe muito bem disso e nós sabemos que de fato é a ponta eles estão na ponta conseguem ter uma sensibilidade maior um contato maior com a população e a população precisa realmente desse contato desse trabalho claro para poder filtrar as informações e abastecer as demais forças de segurança então finalizo minha fala mais uma vez parabenizando ao executivo ao estado também pelas intervenções que tem feito acredito que de fato vai fazer toda a diferença a médio e por que não dizer quem sabe até a curto prazo e dizer reafirmar ao prefeito municipal que a câmara municipal de Sete Lagoas é uma câmara uma casa séria tem trabalhado em função das necessidades da cidade de Sete Lagoas e ficamos realmente muito felizes com essa audiência parabéns presidente e também por que não dizer parabéns a todas as forças de segurança que estão aqui reunidas em função única e exclusivamente trabalhar contra os índices de violência da nossa cidade boa noite obrigado vereador com a palavra agora a vereadora Marlene de Luquinha boa noite a todos nessa oportunidade cumprimento o nosso prefeito nosso querido prefeito Leone Maciel parabenizo pela importância da assinatura desse decreto e através desse mesmo parabenizo pelas inúmeras conquistas que o senhor tem com toda a sua equipe através do seu secretariado Wagner e outros aqui presentes pelas excelentes conquistas que o senhor nesse curto espaço de tempo já tem trazendo para Sete Lagoas cumprimento todos os representantes aqui dos órgãos públicos de modo especial quero cumprimentar a minha amiga companheira Graça sei da sua luta você é uma guerreira pela segurança vem lutando muito por nossa segurança todo mundo já sabe da sua persistência quanto a segurança quero cumprimentar o autor do requerimento meu amigo presidente da Câmara Caramelo pela importância dessa audiência e falar que todos nós ansiamos por uma cidade mais segura quando nós perdemos o direito de ir e vir a criminalidade tem aumentado mas de todos os recursos que através do nosso querido deputado Douglas Mello tem destinado a segurança já foi demonstrado que a criminalidade em nossa cidade vem reduzida e com esse gabinete integrado a situação só tende a melhorar então quero cumprimentar agradecer a todos e destacar aqui a importância do nosso deputado estadual pelo trabalho que ele vem desenvolvendo representando nossas sete lagoas aí no nosso estado no mais eu que tenho boa noite a todos obrigado vereadora com a palavra o vereador líder do governo Milton Martins eu quero na verdade cumprimentar todos porque eu vou nominar aqui embaixo quero parabenizar ao nosso governo municipal prefeito Leônio Maciel ao governo estadual na pessoa do nosso deputado Douglas Mello e a todos os presentes sensibilizados em prol da segurança pública senhor prefeito quero parabenizando pelo decreto que dispõe sobre a criação do gerenciamento do gabinete de gestão integrada ao deputado Douglas Mello que tem transformado grande parte do seu mandato como já foi dito aqui destinado à segurança pública a gente tem visto isso no trabalho dele aqui no nosso município e claro nos municípios vizinhos que também nos dão segurança finalmente a todas as autoridades que são componentes do grupo e aí eu cito aqui o secretário municipal de trânsito a procuradoria geral do município a corregidoria geral do município o comandante da guarda municipal delegado titular comandante do batalhão da polícia militar comandante da companhia de missões especiais comandante do grupamento de bombeiro militar representante do conselho tutelar presidente do conselho comunitário inspetor titular da delegacia presidente da câmara de vereadores juiz da primeira vara promotor de justiça representante da defensoria pública representante dos juizados menores que estão compondo este gabinete então por isso eu quis citar todos porque vai ser um trabalho árduo porque é um trabalho árduo nós sabemos que o crime é organizado e mata mata muito se nós dissermos que hoje o crime não é organizado nós estaríamos mentindo porque se mata e mata muito mas o nosso código penal ao contrário enquanto o crime organizado pune e não pune ninguém nós temos um código penal que não pune por isso quando o código penal não pune ninguém ou melhor na sua omissão ele pune o cidadão de bem que fica em casa atrás das grades enquanto a bandidagem fica solta não pelo trabalho das autoridades que é feito mas a gente sabe que a polícia militar vai faz o trabalho antes de terminar o relatório o bandido está solto a polícia civil faz o trabalho dela mas quando chega o código penal dá um jeito de soltar então qual a solução a solução é fazer o que está sendo feito a polícia militar começou a mostrar isso trabalhando com a sua inteligência e dando a sensação de segurança por isso acredito no gabinete que ela vai dar ao município a sensação de segurança até que o código penal acorde e comece a punir enquanto não se pune e punindo severamente nós vamos trabalhando para dar a sensação de segurança parece até que estão trabalhando na contramão mas é a forma que nós temos de trabalhar até que acorde o congresso nacional e resolva mexer no código penal e punir é o que eu sempre tenho ouvido tem que punir tem que ter punição severa porque senão a bandidagem ela alicia ela chama ela paga ela banca e ela pune então é uma reflexão do nosso trabalho que esse gabinete precisa também começar a cobrar que façam que melhore o código penal para que aí nós possamos trabalhar efetivamente todos os poderes legislativo executivo o judiciário mas enquanto isso não acontece nós vamos trabalhar inteligentemente com o gabinete por isso quero parabenizar a todos para que possamos ter um trabalho bem organizado bem inteligente bem definido né para que possa a gente está vendo no Rio de Janeiro né as forças todas estão voltadas para lá mas a hora que ela for embora o crime volta a imperar porque se eles não ficarem atrás das gadas e forem punidos severamente vão voltar para a rua logo em seguida mas cabe a nós trabalharmos enquanto isso cabe a nós nos organizarmos por isso eu acredito nessa organização nesse gabinete parabéns a todos pelo empenho e obrigado boa noite obrigado vereador uma palavra vereador pastor Alcides senhores senhoras após falas tão brilhantes oriundas de mentes tão iluminadas eu me sinto apequinado mas tentarei não ser redundante e objetivo quero na pessoa do coronel Vladimir cumprimentar os senhores todas as autoridades presentes e na pessoa da delegada doutora Marisa cumprimento-a e permita-me cumprimentar toda a ala feminina aqui presente como disse e é difícil e também não vou discursar mas é muito difícil não ser redundante após tantas falas e tão bem colocadas mas me me traz na realidade o dever de em poucas palavras elencar as instituições que são instituições mater do atendimento aos anseios de todos nós na realidade é impossível chegarmos a qualquer lugar e a qualquer conquista sem antes apesar de estar sendo redundante porque o nobre deputado Douglas Mello falou na família mas eu normalmente aqui na casa eu costumo escrever previamente para não ficar parecendo plágio mas na realidade família lamentavelmente a desagregação familiar tem trazido na realidade toda esta toda esta desorganização social e esse trauma esta situação quase que se pessimista olhássemos inexecuível insolúvel mas não não é porque nós estamos aqui família escola foi tão bom ouvir aqui sobre a escola integral coronel Júlio César escola integral atenção primária na formação do caráter da personalidade da sociabilidade e da cidadania infelizmente a escola no Brasil tem tem falhado de uma forma tão tão terrível porque abandonaram a escola lamentavelmente abandonou a formação cidadã abandonou na sua da sua grade curricular matérias imprescindíveis a formação do cidadão e procuram inserir futilidades inutilidades e deturpação dos pilares que sustentaram a família sustentaram a sociedade da qual pela graça divina fazemos parte mas de uma forma bem diferenciada porque aprove a Deus contar com a gente como servos deles a servir a sociedade porque é impossível servir a Deus não servindo o nosso semelhante claro que família escola e presença do Estado através de políticas públicas realmente concretas bem fundamentadas e exercitadas sem desprezarmos sem dispensarmos naturalmente a competência e a existência das forças de segurança evidentemente imprescindíveis neste contexto porque entendemos que todos nós pertençamos pertençamos a que instituição pertençamos somos instrumentos que se nos permitirmos ser usados pela graça divina e eu tenho dito a respeito da segurança teocrática do governo teocrático uma sociedade que se preze pela teocracia buscando de Deus esta orientação para que nós possamos sanar porque na realidade tudo que nós vemos como doença moral social não tem outra fonte senão esse distanciamento esse divórcio que se fez que a sociedade se permitiu fazer-se da palavra da orientação de Deus da presença de Deus na família e no ser da sociedade o nobre colega Milton Martins falou sobre o código penal e o processo penal e criminal é claro que diante de um código penal de 7 de dezembro de 1940 de forma estagnada não acompanhando a evolução malévola da violência como tem acontecido evidentemente que eu olho para os senhores coronéis e autoridades outras nesse esforço todo agora GGIM essa integração é imprescindível mas vejamos nós todo esse esforço com o código penal que na realidade não vos dá a cobertura o endosso desse esforço pleno que tem sido empreendido com um código penal frouxo que através dos seus fulcros prende o outro solta e nós vivemos nesse ciclo vicioso e a família vítima nas garras da violência com todo esforço de vossas senhorias e que nós vemos lograrmos êxito com todo esse trabalho que não fossem os senhores imbuídos diretamente no combate desta criminalidade desta violência apesar da impunidade do código penal e processo criminal aí de nós não fossem os senhores aí da sociedade e terminando senhores eu gostaria de eu me sentir muito confortável quando o coronel Vladimir invocou a bênção de Deus sobre nós na sua fala e eu uso o profeta Jeremias 29,7 procurai segurança a paz da cidade para a qual vos fiz transportar e orai por esta cidade porque na paz desta cidade vós tereis paz sem nenhum processo proselitista nem iniciação evangelística esforcemos-nos cada vez mais sem nos arrefecermos sem retrocedermos mas tenhamos a consciência plena de que o mestre Jesus disse sem mim nada podeis fazer e por mais que façais ou por mais que façamos seria inútil se não houver uma intervenção divina nessa sociedade podemos melhorar alguma coisa mas sará-la com certeza não conseguiremos Deus tenha mesmo misericórdia de nós nos abençoe e abençoe os senhores senhoras imbuídos de autoridade e que não medem esforços para unir e também vossos esforços vossa inteligência e também renunciarem a si mesmo a seu sua zona de conforto em busca de promover o conforto a segurança a tranquilidade de toda a sociedade tenham todos uma boa noite muito obrigado parabéns caramelo pela iniciativa parabéns prefeito pelo decreto que vossa excelência não hesitou editar 5673 ggm instituída sucesso para sete lagoas e para a nossa sociedade muito obrigado senhoras e vereador queria cumprimentar aqui a fabiana vieira vereadora da cidade fortuna de minas obrigado pela presença viu alguém da plateia aí doutor vagner doutor flávio egito alguém quer usar a palavra não alguém que mais quer usar você quer usar por favor caramelo tomar mais um pouquinho do tempo dos senhores e aproveitar até a experiência aqui do nosso coronel júlio césar eu ia fazer uma pergunta e acabei me esquecendo né coronel o tempo da de criação lá da ggm de betim já tem quanto tempo eu participei da ggm de betim quando eu era da ativa depois mudou o governo paralisou os trabalhos então nós estamos na quarta reunião quarta reunião é uma reunião por mês aqui pela pelo que eu li que da norma federal prevê a criação das câmaras temáticas técnicas já tem algum projeto de betim que foi apresentado a nível nacional lá para a senas pelo ministério da justiça que foi aprovado principalmente a questão de alocação de recursos o senhor já tem essa informação nós temos uma pessoa lá que fica só por conta disso que é captação de recursos em nível federal e estadual através de projeto só que hoje no governo temer você só consegue verba através de emenda parlamentar através de emenda parlamentar somente toda o restante das verbas foram cortadas cortadas tá certo obrigado pois não doutora boa noite boa noite a todos primeiramente gostaria de agradecer tá presidente pelo convite e a oportunidade de estar aqui participando dessa importante audiência pública né para que todos nós possamos conhecer né a instalação do ggm né pela iniciativa do senhor prefeito municipal né de decreto né de instalação desse ggm que é mais um fórum de debate para as forças de segurança que compõem né não somente segurança pública as polícias civil e militar mas também trabalho conjunto com a guarda municipal né que tem trabalhado na cidade colaborado com a atuação das polícias né no trabalho de integração a polícia rodoviária federal a representante do conselho comunitário que a graça que nós já temos as reuniões mensais né já há muitos anos né graça e importantes reuniões e que questões sempre estão tratadas ali mas com resultados muito positivos né para tanto a polícia civil para a polícia militar então gostaria assim de destacar que bom que nós temos um prefeito né um chefe do poder executivo que tem uma visão social né e que fale que a polícia realmente tem que ser o último recurso né então vamos incentivar ações aí de cidadania né e pensar realmente a polícia tem que ser o último recurso né então assim trabalhar na família né importantes políticas públicas sociais importantes né que não vão precisar amanhã de atuação muito repressiva da polícia né tanto a polícia militar como a polícia civil então nessas ações simples né de junta a família políticas públicas de incentivo a educação educação em tempo integral revitalização de praças iluminação de espaços públicos que não vão ser espaços da criminalidade então são ações simples assim mas com um grande alcance social né e que vão afetar diretamente a segurança e representam a segurança pública na verdade então assim parabenizar o prefeito né por essa visão social né de segurança pública o que representa que não é somente atuação das polícias mas sim políticas públicas eficazes e comprometidas com a pessoa com a formação da pessoa né que eu acho que é o mais importante né que inicia lá na família mas que os órgãos públicos tem que estar ali permeando essa formação para que amanhã a polícia não tenha que atuar então muito obrigado pela participação e como membro né estaremos como delegada regional participando desse gabinete né e comprometidos com certeza com a segurança pública de Sérgio Lagos na implementação de ações eficazes né da discussão no debate um debate elevado né das questões que tanto hoje preocupa a nossa a nossa cidade enquanto natural de Sérgio Lagos nós temos uma preocupação grande com as nossas famílias que aqui residem né com nossos parentes e com certeza estaremos comprometidos né o deputado se ausentou mas também ressaltar o trabalho do deputado Douglas Mello que tem através de emendas parlamentares contribuído com a segurança né com as polícias civil pela polícia civil posso dizer que ele foi um ator importante na instalação do laboratório psicológico e na vinda de investigadores né e hoje podemos dizer que reflete nesses números apresentados aí de redução dos crimes violentos registrados deste ano em Sérgio Lagos né numa investigação um trabalho investigativo constante né que não para né podemos dizer que concluímos já nesse primeiro semestre mil e setenta inquéritos policiais remetidos à justiça né e foram mais de trezentas prisões né feitas já nesse primeiro semestre né então estou com dados aqui da polícia civil que no final das contas é segurança pública né de conclusão de mil e setenta inquéritos neste ano e trezentos e vinte e três pessoas presas né então assim importante esse número é pra gente né que estamos trabalhando enquanto policiais civis agradecer o comprometimento dos policiais civis lotados em Sérgio Lagos em todas as carreiras e dizer que do nosso compromisso reafirmar o nosso compromisso enquanto delegada de polícia né e hoje delegada regional muito obrigada boa noite aqui o doutor Wagner que lembrou né nós estamos num trabalho conjunto aí de conseguir uma nova sede da regional que precisa né o prefeito nos recebeu lá e abraçou essa ideia junto com com o deputado Douglas Melo né de trazer a nova sede aí a gente está trabalhando nisso esperamos um dia aqui vir aqui anunciar a nova sede da polícia civil muito obrigada obrigado doutora é gente toda audiência tem que fazer os encaminhamentos eu vou propor aqui né no som da liberdade o prefeito e o secretário Wagner o seguinte eu acho que né é de fato todo mundo entendeu a importância né da criação do gabinete né então eu acho que para efetivamente começar nós precisamos de nomear o coordenador executivo marcar uma data de início da primeira reunião né e propôs nós vereadores uma comissão aqui dos vereadores que estavam aqui presentes na audiência né eu pastor Alcides Milton Marli e Fabrício né uma comissão para acompanhar essa abertura efetiva do GGM não sei se vocês concordam se alguém tem uma proposta diferente de encaminhamento todo mundo concorda peraí ó passa a palavra aí só um minuto está em discussão claro em discussão então eu não quero discutir eu quero fazer um adendo eu gostaria em primeiro lugar antes de colocar em discussão e onde está lá o GGM eu tenho a palavra do coronel aqui que vai mandar para mim um modelo do regimento interno do GGM então eu acho que nessa convocação nós temos que realmente queimar etapas nós vamos receber o modelo que ele prontamente nos oferece e nessa reunião nós aprovamos esse regimento que manda etapas né é reunião de posse mas é reunião de aprovação de regimento interno do conselho é isso ô gente mais alguma coisa eu vou falar ainda mais uma registrar a participação efetiva da nossa guarda civil municipal na segurança pública de Serto Lagos fica esses índices essa diminuição de índices também se deve de forma positiva a atuação da guarda civil municipal então quero agradecer a presença de todos deus uma boa noite e que o nosso gabinete breve breve está funcionando e com resultado positivo boa noite a todos o nosso gabinete o nosso abc dê-me para aí a todos a todos a todos a todos